Vôlei, câmbio em cuspa à distância, para o ímpar, para a manteiga, quando esses times estão jogando, vale tudo. Mas o que é barra manteiga? E pra quem não percebeu, a ação já começou. Está tentando chegar à linha de fundo. Belo drible, enganou a marcação. Por seu, assineu! As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, vem a batida! Arremesso lateral. Meteu a bola pra frente. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo pra finalizar. Lançamento por entre a defesa. Passe pra frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. E a bola chegou nele. Subiu a bandeira, impedimento assinalável. Mandou um balão lá pra frente. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Chegou na marcação e recuperou a bola. Meteu ali pela direita. Recebeu o passe. Lewandowski. Desa... É falta dele. O time está desesperado pra segurar o resultado. Saltou e tocou na cabeça. O cabeceiro não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Boa antecipação ali. Boa antecipação ali. Matou a jogada do adversário. Vida! Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. O Barcelona terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse fico, pode conseguir uma grande vitória. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. A bola já está rolando de novo. O Barcelona dominou todo o primeiro tempo, mas o Vakar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer o diferente. Abriu o jogo pela esquerda. Chegou e tocou. A metida de bola para frente. Lewandowski. Procurou alguém ali na frente. Foi bem no lance. Fez o corte. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Lewandowski. O jogo está parado. Marcado o impedimento. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Meteu um bico nela, o goleiro. A metida de bola pela direita. Mandou ali na... A cabeçada. Defendeu. O homem é uma parede. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Vem o passe. Olha o gol. Gol. Toda hora é maravilhosa para fazer um gol. Mas no finzinho do gol da vitória, não tem coisa melhor. Ficou de cara para o gol. Botou para dentro com categoria. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. O Barcelona mexeu no placar. 1 a 0. Legal conseguir a vantagem. Agora a questão é segurar o placar. Ele procura o espaço para cruzar. Partiu pela esquerda. Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar nesse jogo. Agora é ter calma e garantir o resultado. Olha, parece que tudo acabou. Mas eu vou tentar... Não sei o que falo. Aí não. Tem que jogar lá para frente. É o clássico árbitro que termina a partida. Uma atuação simplesmente espetacular da equipe. Após esta partida, alguma coisa que você necessitaria documentar, irmão? Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo. Porque a outra equipe corre e joga mais. E foi o que aconteceu. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. E aí E aí E aí